Onde é? Por que a educação também é considerada um impasse? Olha, eu acho que tem vários elementos, né? Assim, em alguns países mais do que outros, como no caso do Brasil, é um impasse histórico por falta de verba, pela falta de pagamento dos professores, pelo sucateamento da própria máquina, pela gigantesca burocracia, pela excessiva ideologização do ensino, certo? O ensino, ele é, dependendo do governo da hora, então ele quer empenar a educação básica, pública, para um lado, ou empenar para o outro, como a gente teve exemplos nos últimos tempos aqui no Brasil. Então, isso tudo se constitui num impasse clássico. No Brasil, nas últimas décadas, não é um espaço que receba muito investimento, inclusive porque o resultado demora, o resultado para você encontrar, enxergar o resultado do investimento, do processo. Acho que é uma certa delinquência por parte dos líderes no Brasil, né? Políticos em geral, independente de qual é o partido político. Agora, além dessa questão, a educação, ela sofre no século XXI, primeiro porque são transformações muito rápidas que a gente está passando na sociedade, né? E só para pegar o que a gente falava antes, todo o impacto das tecnologias da informação e do conteúdo em circulação já é um desafio gigantesco para a educação, porque a educação sempre parece lenta em relação a isso. A sedução que os pais e muitas vezes os professores e os gestores de educação têm por modas de comportamento, modas ideológicas, modas tecnológicas. A educação, ela tem sido muito frágil, teoricamente, como produção de teoria sólida, né? E tem outro problema, claro, principalmente quando você fala em educação do meio para cima, da classe social para cima, é a queda contínua do número de alunos e de crianças que jogam as escolas privadas numa corrida de marketing gigantesco. Agora, a educação e a escolarização são conceitos diferentes, né? De forma geral, as famílias entendem qual é o seu papel e qual é o papel da escola? Quando você pergunta dessa diferença entre família e escola, quem trabalha com educação infantil reclama muito de que muitas famílias terceirizam para as escolas muito do que elas não podem fazer. É claro que escolarização, que a gente associa diretamente ao processo de educação formal institucional, aquilo que começou lentamente ao longo do século XIX e foi se constituindo lentamente, se transformando, inclusive, em alguns casos, em obrigação, né? Como na França, se você não deixa o filho para a escola, é crime, né? Se atrapalha a ida das crianças à escola, é crime. Então, assim, esse processo de escolarização hoje, ele é confundido o tempo inteiro com a ideia de educação geral, que a educação, enquanto tal, está dividida entre escola e família, né? Mas a família não tem muito tempo, né? Cada vez menos. Você citou aí que um desafio é a tecnologia, né? A transformação que vem muito rápido. Só para a gente ter uma ideia, o uso do chat GPT, por exemplo, ferramenta que utiliza a inteligência artificial para produzir textos, tem crescido entre os alunos de todo o mundo. Segundo dados da própria plataforma, hoje, em 2024, ela tem 1,6 bilhão de visitas diárias. Como as escolas devem lidar, Pondé, com essa tecnologia? Ninguém tem a mínima ideia, né? Eu acho que, aliás, é uma coisa que escola não pode falar, é isso. Aí está o marketing. A vocação dos alunos, seja lá em que época for, da educação formal, a usar subterfúgios para escapar da experiência, do conhecimento sistematizado, sempre existiu. É claro que quando você fala do site GPT ou da inteligência artificial, a gente percebe uma curva maior disso daí, né? O que eu acho que as escolas vão fazer, provavelmente, é transformar isso em ativo. dizer que, sabe, não, meu filho, minha filha, professora, é uma inteligência artificial, imagina. Super, assim, olha, é uma tecnologia que veio de Harvard. Você não imagina. É isso que eu acho que vai acontecer. As escolas vão transformar em ativo de marketing. Você disse que, então, as escolas vão, provavelmente, vender isso como ativo, não é? É o marketing, tanto na educação, não é, Pondé? Vendendo educação como vende sabão em pó, o que acontece a partir daí? Eu diria, vende educação não como sabão em pó, mas como sabão orgânico feito na França, com uma flor que só existe nos Pirineus e não sei o quê. Não é qualquer sabão em pó. E isso por quê? Porque, à medida que você tem um problema de entrada de alunos, de número de alunos em sala de aula, você tem um problema de sustentação econômica. E qualquer um ou qualquer instituição que tem problema de sustentação econômica é estrangulado, não é? Então, o que acontece? As escolas têm que atrair pais, barra clientes, que é uma relação péssima em educação com o cliente. Quem trabalha em educação sabe como degenera completamente. Mas a escola, universidade, escola, o que for, é claro que se eu estou bem localizado na marca, minha marca está bem localizada em um certo mercado de universidades, por exemplo, de escola, eu sofro menos, porque há um fluxo maior de jovens para lá. Mas a rede como um todo, ela começa a sofrer porque você tem menos criança entrando na rede. Então, a escola, para não quebrar, ela tem que fazer marketing. E uma das formas de fazer marketing é oferecer tecnologia como ativo. É você oferecer a ideia para os pais, que também compram todo tipo de modinha. Hoje, o bicho que compra modinha é pai de criança em escola. É um grupo super paranoico e o grupo louco para comprar modinha. Então, o que acontece? Você oferece para os pais um ativo tecnológico. Olha, sua filha está sendo formada para lidar com inteligência artificial desde dois anos de idade. Ela vai aprender a criar, a trabalhar junto, a coabitar. Por quê? Porque aqui, metade das disciplinas são dadas por inteligência artificial. Vai aprender a empreender, né? Aprender a empreender. Desde os dois anos de idade. É isso aí, olha o marketing. Aprender a empreender e, para isso, estar em dia com todo tipo de tecnologia que existe. E os pais compram. É claro que, de repente, vai cobrar que exista ali uma horta orgânica, se a escola for cara, uma horta orgânica, certo? Que tenha ali uma discussão, sei lá, sobre gênero. Ou seja, algumas questões que são consideradas, assim, no âmbito das humanidades importantes. Mas, aprender a empreender. É isso aí. Marketing. Qual o princípio da educação jamais deveria ser perdido? A ideia de que a educação deve formar você para você aprender a lidar com a humanidade que está em você e todos nós. Isso não deveria ser perdido. A educação não devia perder de vista o fato de que existe uma característica nos seres humanos que é a nossa humanidade. Para o bem e para o mal. E que isso não pode ser deixado de lado. E o profissional motivacional da educação tira exatamente isso daí. Esse aspecto da nossa humanidade partilhada. Para o bem e para o mal.